E aí, manos, de boa? Seguinte, rapaziada, estamos aqui hoje no anime Ultra Diffins, e bom, meus amigos, estamos aqui no anime Ultra Diffins, pois o jogo atualizou, isso mesmo, o anime Ultra Diffins se atualizou, e adicionaram aí diversas novas unidades, tá ligado, mano? E bom, rapaziada, pra resumir esse update, foi basicamente aqui um updatezinha focada no anime de Magic, tá ligado? Ou seja, tivemos aí unidades focadas em Magic, tá ligado? E bom, hoje estamos aqui pra podermos ver tudo que foi adicionado nessa nova update, tá ligado, mano? Então, antes de tudo, rapaziada, já deixa o like, se inscreve no canal também, pra dar aquela moral, e agora sim, bora que bora, tá ligado, mano? Vamos começar aqui, rapaziada, primeiramente, dando uma olhadinha no log do update, tá ligado, mano? Que no caso, rapaziada, seria esse logzinho daqui, tá ligado? Como podemos ver, o nome do update é basicamente aqui, Muscle, tá ligado? E temos aqui tudo que viu de novo, né? Temos aqui a Sacred Dimension Stage, que é basicamente onde estão as novas unidades aqui de Mashley, tá ligado? E temos seis novas unidades na Sacred Dimension Stage, que no caso seria esse Crystal Cave, pelo que eu tô entendendo. E essas daqui são as unidades. Temos aqui o Mash, rapaziada. Temos aqui também o Arter, temos o Levi's, temos aqui o nosso querido Macaron, eu acho que é esse o nome. Temos aqui também o Dot e temos a Limon, tá ligado, cara? Essas daqui são as novas unidades, rapaziada. E além dessas novas unidades, também tivemos aqui o nosso querido Rito, finalmente finalizado, tá ligado? Ou seja, finalmente adicionaram o Rito 100% aí no passe do jogo, tá ligado? Inclusive temos aqui um novo quadro, que é basicamente esse Muscle Power, que vai dar aqui pra gente 3.000 poses, 50 Hero Tokens. E bom, tivemos aqui também diversos e diversos bugs fixados, como vocês estão vendo aqui, e moldaram algumas coisinhas na gameplay. Pelo que eu tô entendendo, rapaziada, aparentemente a Uta e o Brook ganharam uma nova passiva, que no caso seria essa passiva chamada Music. E pelo que eu tô entendendo, essa passiva Music dá random debuffs em inimigos, ou seja, dá debuffs aleatórios em inimigos, né? E pelo que eu tô entendendo aqui, ela tem, no caso, aparentemente, 4 notas, eu acho que é isso, né? Que é uma da Dispair, outra dá stun e outra dá 50% de dano por nota durante 6 segundos. E temos aqui também essa daqui, que faz com que o inimigo tome 50% a mais de dano, aparentemente, tá ligado? Interessante, mano, bufaram aqui também. Pelo que eu tô vendo, é a Frozen Knight, que no caso seria a SdeathMR, tá ligado? Pelo que eu tô vendo aqui, bufaram o líder dela e muito provavelmente bufaram ela também, tá ligado? Então, ok, tá ligado? Um pouco mais embaixo a gente pode ver que temos aqui uma modificação do nosso querido Shanks LR+, né? No caso, modificaram aqui o bagulhete dele de stun pra slip, tá ligado, cara? Inclusive, rapaziada, eu tenho orgulho de dizer, mano, que quem mandou essa ideia pro jogo foi basicamente eu, né? É só pra falar mesmo, tá ligado, cara? Porque merecia, né, um slipzinho, né, cara? Já que é o hack do conquistador, merecia um slip, né, mano? Mas, beleza, então, né? Continuando aqui, a gente tem uma mudança na Uta, pelo que eu tô entendendo. O cooldown dela de buff foi de 70 segundos pra 30 segundos e ela ganhou a passiva música, como já tinha falado ali em cima. Pelo que eu tô vendo, bufaram aqui o Midoriya 100%, R+, no caso, bufaram aqui o seu damage e diminuíram aqui o seu custo. E diminuíram aqui também o custo da Umo e, pelo que eu tô entendendo, o SPA aqui da sua habilidade, tá ligado? Descendo um pouco mais aqui, a gente pode ver que deram um buff de damage e range no Chozo, tá ligado, cara? E bufaram aqui também o damage do Rengoku e, aparentemente, bufaram o damage do Night Sword Samurai, que, no caso, seria, se não me engano, o Kokushibo. Então, no caso, bufaram o damage dele, SPA e o seu range e adicionaram também uma nova passiva chamada Explosion, né? No caso, colocaram essa passiva na Bambieta, rapaziada, pelo que eu entendi. E também, mano, no Deidara, o R+, tá ligado, mano? Então, bom, essas foram basicamente as coisas que vieram de novas ou foram modificadas aí nesse update, tá ligado, mano? Então, beleza, né, mano? Vamos dar uma olhadinha aqui agora no jogo pra ver o que é que mudou de fato, tá ligado? Pelo que eu tô vendo aqui, a gente consegue acessando a Sacred Dimension através aqui do bagulhetezinho de Warp, né? Daí a gente clica aqui e temos duas dificuldades. Temos a Crystal Cave Normal e a Crystal Cave EX, tá ligado? Que, no caso, seria aqui um bagulhetezinho com os NPCs mais difíceis. Entretanto, como vocês estão vendo aqui, a gente tem uma porcentagenzinha maior de estar pegando aqui unidades raras, como o nosso querido Mesh aqui, basicamente, né? Inclusive, estão aqui todas as units novas do jogo, basicamente, né? Como vocês estão vendo, essas daqui são todas as novas unidades, tá ligado, mano? Então, beleza, né? Dando uma olhadinha aqui no passe, no nosso querido Tier 40, a gente pode ver que o Rito foi, basicamente, aqui, consertado, né? A gente pode ver aqui que ele tem, inclusive, uma nova passiva, que é essa Dimension Breaker, tá ligado, cara? Que eu vou deixar pra testar ele em outro vídeo, mas beleza. Pra resumir, essa passiva daqui, rapaziada, dá stun e dá um damage a mais como se fosse algo como um critical, digamos assim, tá ligado? Enquanto os inimigos estão stunados, né? Mas só serve até onde eu sei no Rito, né? Então, ok, já demos uma olhada aqui, basicamente, no novo estágio, novo personelzinho aqui do Rito. Então, ok, dando uma olhadinha aqui no nosso querido Shanks, a gente pode ver que a gente tem aqui a passivazinha de Sleep no Shanks, tá ligado, cara? E além do Shanks, também temos aqui, obviamente, a nova passiva de Music, tá ligado, cara? E, no caso, essas são as unidades que tem a nova passiva de Music, além do novo personelzinho também, tá ligado, cara? No caso, a gente tem aqui essa passiva de Music na nossa querida Ulta e aqui no Brook também, né? Inclusive, rapaziada, todas as passivas do jogo, literalmente todas, foram adicionadas aqui nessa paradinha pra gente tá vendo todas as passivas que existem no jogo, tá ligado? Inclusive, isso aqui foi algo que eu trabalhei bastante nesse último update, tá ligado, mano? Então, beleza, né, mano? Eu acho que é isso, rapaziada, do lobby em si, mano. De resto, rapaziada, só tem como a gente vir na partida, né? Que, no caso, seriam aí, né, as unidades que receberam os tais buffs e nerfs, tá ligado, mano? Mas uma coisa, eu tenho certeza, essa nova passiva Music aqui tá muito, muito boa. Inclusive, a nova passiva também aqui, Explosion, rapaziada, tá muito, muito boa também, tá ligado? Inclusive, como a Dizente Contra aqui, essa passivazinha da Explosion na Bambieta e também aqui no Deidara Evoluído, tá ligado? Inclusive, no normal ele tem isso também? Não, aparentemente no normal ele não tem, né? Ele tem aqui apenas em sua evolução, tá ligado, cara? E no caso da Dimension Breaker, eu acho que só o Rito tem, realmente só o Rito tem aqui a Dimension Breaker. E temos outra nova passiva também, que no caso seria aqui a Strongest. E como vocês estão vendo, eu não tenho nenhuma unidade que tenha essa passiva daqui, tá ligado? Ou seja, temos uma nova passiva que eu não tenho. Ou seja, é uma nova passivazinha de alguma dessas unidades daqui, né? E muito provavelmente vocês já devem estar ligados de qual que é, né, mano? Do nosso querido Mesh, rapaziada. Mas enfim, rapaziada, essas são aí todas as novas coisas que foram adicionadas e modificadas aqui nessa última update, tá ligado, mano? Inclusive, antes que eu me esqueça, rapaziada, eu recomendo que caso vocês queiram jogar aqui o Crystal Cave EX, cara, é que vocês simplesmente levem aqui um time muito, mas muito overpower, tá ligado? Inclusive, eu recomendo o Juga Mesh pra tá matando o boss, porque o boss tem nada mais ou nada menos que 1.5 bilhões de vida. É isso mesmo, 1.5 bilhões de vida, mano. Mas enfim, rapaziada, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, bom, deixa o like, se inscreve no canal. E eu vou ficando por aí, mano. Até a próxima, valeu, folôs e foi! E eu vou ficando por aí.